Música Galerinha, pra gente começar essa festa com muito amor e muito carinho pra Camila Vamos começar com uma montagem regressiva, bem alto, vamos lá pessoal Cinco, quatro, três, dois, um Parabéns Camila, você está recebendo uma loucura de amor Uma sábado de papas pra você vai na juventa Música E Camila, quem está te dando esse presente, minha querida, com muito amor e muito carinho Merece uma sábado de papas O seu esposo, Maravilha Com essas pedras E galerinha, quando você apontar a participação de todos que estão aqui essa noite Juntinho com a Camila, amigos e famílias Eu acho que vocês também Merece uma sábado de papas, bem forte, Maravilha Música Camila, antes de eu começar a homenagem pra você Pessoal, todo mundo é pertinho dela, vamos lá Vocês estão com medo de aparecer na filmagem? Todo mundo bem pertinho da nossa homenagem de água Camila, antes de eu começar essa homenagem pra você, minha querida Eu quero te dar os parabéns Boas vezes, parabéns pelo seu aniversário, pelo seu dia E parabéns por ter amigos verdadeiros do seu lado essa noite E principalmente, sua família, seu esposo e seus filhos Parabéns, viu querida O Lorival Quando ligou pra gente, ele falou assim Quero um presente esse ano pra minha esposa Que ficasse guardado no coração dela E na memória de todos Quero mostrar pra ela como ela é especial Querida e muito amada Então eu estou aqui pra representar O Lorival e seus filhos Com muito amor e muito carinho Só pra você, tá? Vou fazer essa homenagem Com muito carinho, só pra você Mas o Lorival falou assim Eu quero que todo mundo Ouve Como eu amo essa mulher Como eu sou grata Por ter ela em minha vida Então parabéns Por você, Camila Ter construído E ter construído mesmo Essa base Porque nós mulheres Somos a base, né? Da nossa casa E se você tem esse amor Esse respeito Do seu esposo É tudo maior do seu Então parabéns Feliz aniversário, viu? Uma salva de palmas A nossa homenagem E o Lorival, tem uma coisinha Pra falar pra você, meu querido Se você sentir vontade de chorar Chora, porque a mulher adora Virar homens chorando, viu? Camila, vou começar Essa homenagem pra você, meu amor Passar uma mensagem Em nome De todos os seus amigos E famílias Que estão aqui essa noite Juntinho com você, tá? Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo Em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto De carinho para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolver te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de forma Essa nossa homenageada Galera Pessoal Vou contar com a participação De todos Nesse momento Todo mundo pertinho Da Camila Vamos lá Todo mundo bem pertinho Dela Todo mundo assim galera Com a mão pra cima Balançando pro lado E pro outro Fica tudo bem alto Com a nossa homenageada Eu tenho tanto Pra me falar Camila Toda essa carinha Só pra você querida Não sei dizer Tá bonito família Assim ó Todo mundo Todo meu amor Tá bonito galera Tua voz E não há nada Pra contar Galerinha Só pra vocês cantando É bem alto Pra ela É assim ó Só pra vocês Camila Foi tão verdadeira E intenso Essa homenagem pra você Pra mostrar pra você Como você merece Porque seu amor Mandou um recadinho pra você Diz assim Esse recadinho pra você Camila Amor Sei que você deve estar Morrendo de vergonha Que muita gente Deve estar pensando Meu Deus Como esse homem é corajoso E eu realmente sou Porque eu sou louco por você Mas essa mensagem Não é só para te desejar Um feliz aniversário Essa homenagem Essa loucura de amor É principalmente Para te agradecer Pela família maravilhosa Que você nos deu Te agradecer Por você existir em minha vida Pelo seu sorriso Pelo seu jeito de ser E pela sinceridade Das palavras Obrigado pelos nossos segredos Nossas histórias Nossas fotos Nossos planos Para o futuro Sabe que com você Ao meu lado Eu tenho a certeza Que vivo E viveri os momentos Mais felizes Da minha vida Porque eu te amo demais E nossos filhos Só dá alegria A cada dia Eu não sou perfeito Você não é perfeito Mas quem é Mas Deus está conosco Em todo momento Você me apoia Me protege Mas principalmente Faz que eu me sinta livre Livre Para que Para que eu seja Quem eu sou Por isso Tudo que eu mais quero É poder estar Com você Para sempre Porque eu te amo demais Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Galera Nossas mãos Eu tenho o tempo Para Eu tenho o tempo Eu tenho o tempo Eu tenho o tempo Mas muitas águas Não poderão Afogar Porque Deus uniu Nossas mãos Que gostoso Lâmica Eu quero chamar o Larubal Vem aqui Larubal Uma salva de palmas Para o Larubal Vem pessoal Galerinha Mais uma vez Vamos dar uma moral Para ele Uma salva de palmas Para o Larubal Vem pessoal É com você Vamos lá Cumprimento todos Com a santa paz do Senhor Amém irmãos? Queria agradecer Primeiramente a Deus Por esta oportunidade Que Deus está nos dando De poder manjear Minha esposa Algumas pessoas Que aqui estão Acompanhou a nossa trajetória O inimigo lutou Contra a nossa família Mas a misericórdia De Deus Nos alcançou E hoje nós estamos Aqui estruturados Com a graça de Deus Eu sou grato Por todos Que aqui estão Pela minha família Que acreditou Camila Olha pra mim Eu te amo Enquanto os muitos Não acreditaram Na minha mudança espiritual Enquanto os muitos Não acreditaram Que eu tinha mudado Você acreditou em mim Você me deu Um voto de confiança E hoje Nossa família Está aqui Primeiramente a Deus E porque você Confiou em mim E me deu Essa oportunidade De mostrar Que Deus Ia fazer um milagre Na minha vida E hoje nós estamos Aqui pra honra E a glória Do Senhor Amém Eu te amo muito Perdoa tudo O que aconteceu E eu quero te fazer Muito feliz Na presença de Deus Quero agradecer A cada um Que aqui está O nosso pastor Nogueira Nossos irmãos João Leonardo O que aqui está Júlio Não dá pra citar O nome de todos A minha família A minha irmã Margarete Que Deus abençoe A vida de cada um A minha sogra Amém Que Deus abençoe A vida de cada um A minha família A minha família Da minha esposa Irmãos Só Deus sabe O quanto foi difícil Pra mim Alugar esse carro A timidez é grande Mas eu falei Pra nossa irmã Marga Eu vou passar Esse mico Porque ela merece Eu vou passar Essa vergonha Porque ela merece O meu amor É maior Que a minha vergonha Eu quero falar Pros vizinhos Nessa rua Pra todo mundo Enquanto eu te amo Amém Agradeço Queria chamar o pastor Aqui pra fazer Uma oração Eu ia falar Mais coisa Mas chega essa hora Aqui E seme tudo Que me planejou Com suas próprias mãos Pessoal Pessoal É uma sala de palmas Para o pastor Nogueira Galera Pastor Vem aqui Pertinho de mim Se não dá Microfonia Graças e paz Queridos É uma alegria Poder participar Desse momento Momento que o Lourival Chamou de momento mico Mas não é não É um momento lindo Não é E nós estamos aqui Partilhando Desta alegria Afinal de contas Também fazemos parte Da família do Lourival Família espiritual Queremos também Agradecer a Deus Pela vida da Camila Camila que é uma jovem Vemos ali Que tinha uma data Lá não vou dizer qual era Mas é uma menina Não é O Lourival também é um menino E é assim mesmo Como a vida tem tantas coisas boas Para nos oferecer E nós queremos irmãos Agradecer Fazer uma oração Agradecer a família Aos vizinhos Aos amigos Porque Como disse o Lourival Houve lutas Mas o melhor de tudo É que a bênção de Deus Está presente Nesta família E diga-se em passagem Se identifica Como a grande família É uma grande E abençoada família Vamos orar Senhor nosso Deus Nosso Pai Nós te damos graças Ó Deus Por este momento Momento Ó Deus querido A ti Mas um momento Pai querido De muita alegria Deus querido Que possamos Nós homens Expressar As nossas companheiras Deus querido Pelas mais variadas formas Ó Deus O nosso sentimento De gratidão E de amor Deus eu sei Que o sentimento Do irmão Lourival É sincero Para com Camila E ó Deus querido Tudo isto é possível Porque o Senhor Os tem abençoado Continua as tuas bênçãos Ó Deus Na vida de Camila Que ela venha ter Muitos e muitos anos De vida Sobre esta terra Para viver Ó Deus Na presença De seus familiares E amigos E acima de tudo Deus maravilhoso Na tua presença Meu Deus Abençoa este casal Camila e Lourival E os filhos Ó Deus querido Destes irmãos Também toda a parentela Que possam Ó Deus querido Completarem muitos Aniversários E vivemos todos Ó Deus querido Com muita alegria Na tua presença Nós nos alegramos Por fazer parte Desta festa Deste momento E por isso Nós te agradecemos No nome santo E bendito De Jesus Amém Glória a Deus Que não é querida Antes de você nascer Meu sonho com você Você é minha Galerinha Eu vou pedir para todo mundo Ficar juntinho Da Camila Vamos lá galera Todo mundo Pessoal Todo mundo Ficar bem pertinho Para ela se sentir Abraçada por vocês Eu queria chamar os filhos Aqui Cadê os filhos? Eu sei que a mocinha Aqui é filha Isso Mais alguém Os filhos Vem aqui Todos Vem aqui Vamos começar pelo Esse daqui Que ele já veio Ele foi o primeiro Não é seu filho? Eu perguntei agora Seu filho ali é Uma saudade Vamos para a Yasmin Pessoal Nesta noite Quero desejar Somente um Feliz aniversário Agradecer a Deus Por essa mulher Que você é Que Apesar de tudo Cuidou da gente Também Sempre dando amor E carinho E eu quero dizer Que eu te amo Que eu te amo muito Que Deus te abençoe Sempre E te dê muita paz Amor E é isso Faz tempo que eu não vejo A luz do dia Estou tentando Sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Faz tempo que eu não vejo Faz tempo que eu não vejo E o Miguel também Galerinha E aqui Miguel Eu queria agradecer Pela mãe que você é Por criar a gente Também E querer te desejar Um feliz aniversário Que você seja feliz Sua vida inteira Feliz aniversário Parabéns mãe Feliz aniversário Galerinha Galerinha Deixe o microfone aberto Para quem quiser Desejar um feliz aniversário Para Camila Deixar esse depoimento Alguma amiga Ou alguma irmã da igreja A sogra Cadê essa? Vem aqui Amiga Como é seu nome? Foi uma sogra de professora Margarida Gente Primeiro eu quero dizer Para Camila Que eu estou muito feliz De participar Desse momento tão especial Com você Com o Lurival E sabendo que Vocês são muito importantes Para nós E que a cada dia A felicidade de vocês Seja constante E eu sei Desse grande amor Que o Lurival Falou de pagar o mico Quando ele falou Pagar o mico Eu falei Pagar o mico Você vai falar Para sua esposa Para sua mulher Então Deus abençoe Grandemente a sua vida Camila Eu amo vocês E vocês são muito importantes Para mim Muito importantes Deus abençoe Grandemente a sua vida Amém? 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 Um abraço Eu vou te dar Para a Patrícia Pessoal Oi Eu estou aqui Representando a nossa família Que tanto te ama A gente quer desejar Muitas felicidades Para você E a gente é muito feliz Em ter você conosco Tá bom? Beijo Fica com Deus Pessoal Uma salva de palmas Para o Rafael Parabéns Tia Camila Que Deus te abençoe Te dê muitos anos de vida Abençoe você e a sua família Parabéns Dá um beijo Abençoe você e a sua família Eu sou a minha filha Senhor Me espalha o mar E toda a lenta Uma salva de palmas Parabéns Tia Camila Eu como tia mais velha de todos Quero abençoar Que Deus abençoe A todos aqui presentes Principalmente a minha sobrinha E o meu sobrinha Que Deus abençoe a todos Por muitos e muitos anos Espero que Deus abençoe Que continuem sempre unidos Aqui e em todos os lugares que estivermos Que Deus abençoe E o meu sobrinha Uma salva de palmas para a dona Sônia Eu quero falar que nem o Luri falou Que ninguém acreditava nesse casamento Muito menos a mãe da Camila Pois houve muitas lutas Teve muitos erros Tanto de um como de outro Mas hoje eu agradeço a Deus A família que eles acharam Uma igreja que eles acharam E eu apoio essa igreja E eu não estou nessa igreja Não sei se um dia estarei Quem sabe é Deus Mas no meu coração Ela está em uma igreja certa Um pastor certo Um amigo certo Para poder seguir em frente Não sei se um dia estarei lá Não sei no dia de amanhã Porque a minha religião é outra Mas também apoio a deles E eu quero que sejam muito felizes Que daqui pra frente Sejam mais ainda Que Deus amecei a todos que estão aqui E principalmente minha filha E meu gênero Obrigada Uma salva de papas para nós Eu quero que a sua vida seja abençoada Que a sua família Fica boa E abençoem a sua família Abençoe aqui Tudo que está aqui E parabéns Camila Uma salva de papas para o senhor Carlos Galera Pessoal Primeiramente eu quero pedir desculpa Por não poder estar participando com vocês Estou muito cansado Trabalhei o dia inteiro Estou com o meu pé aqui Só Deus sabe Mas Eu quero Desejar para minha filha Muitas felicidades E que O lar dela continue sendo Cada vez mais Abençoado Agradeço Pelos netos Que me deu Né E E que a vida de vocês Daqui para frente Seja só maravilhas Amém Amém Pessoal Mais alguém Quer deixar seu depoimento Mais alguém Nesse momento Eu queria chamar A nossa homenageada Camila Vem aqui Camila Pessoal Uma salva de papas Para a nossa homenageada Galerinha A Camila Não para de rir É nervoso Pessoal Vou mostrar O que seu esposo Veja para você Camila Olha para essa galerinha Família Amigos Esposo